Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é um vídeo colocando película de hidrogel no meu S22 normal, né? Da Samsung. Tanto na frontal, tá? E também eu vou colocar uma película na parte das câmeras. Essa parte aqui, ó, das câmeras. Esse meu aqui é um de 256GB de RAM. E assim, foi um celular muito caro, então eu particularmente gosto de proteger, tanto colocando película, quanto colocando capinhas. Gente, eu comprei essa capinha aqui no site da Shein e, nossa, protege muito, muito, principalmente as câmeras. Ele é bem saltado, sabe? E protege muito as câmeras. Então eu tô gostando bastante dessa capa aqui. Comprei várias capinhas na Shein. Vou fazer um vídeo pra vocês. Cada capa muito bacana, tá? Então é isso. Gosto de proteger meu celular com capinha, com película, porque foi caro, né? E é sobre isso. Essa película aqui de hidrogel também comprei na Shein, tá? Me custou R$16,00, eu acho. No máximo. E também comprei a película das câmeras. Cada uma me custou R$12,00, R$16,00 também nessa faixa de preço, tá? Muito barato. Muito, muito, muito barato, tá? Mas antes de aplicar, né? Tentar aplicar a película aqui com vocês, quero indicar esse produto aqui, ó. Que é o Limpa-Telas. Não tô ganhando nada da Luxcard, tá? Luxcard. Não tô ganhando nada. É que assim, eu tenho um problema... Minha televisão, ela... tava muito suja. E eu tinha medo de limpá-la e tal, com qualquer produto. Aí eu vi isso aqui no mercado, comprei pra testar e, gente, muito bom! Realmente limpa o notebook, tela de computador, tela de televisão, telefone celular. Inclusive, pra aplicar a película, ela é muito boa, tá? Porque limpa tudo mesmo. E é isso. Fica uma dica extra aí pra vocês. Esse Limpa-Telas aqui, da Luxcard. Muito foda, muito bom, tá? Então, vamos lá. A película de hidrogel, ela vem duas películas. Que uma eu já perdi. Essa aqui é a película, tá? Da frontal. Da tela. Tem esse buraquinho aqui, que é maravilhoso. Porque não embaça a câmera. Aí vem o pano pra limpar. E esse negocinho aqui, que é pra tirar pelo, sujeirinhas e tal. E também vem esse negócio aqui, que é pra passar... Pra colocar a tela, né? A película. E a da película das câmeras, é assim, tá? Eu comprei duas. Comprei essa daqui, que é transparente. Que é só o vidro mesmo. Quase não dá pra ver. Que é só o vidro. E comprei essa daqui, que é escura. Que é a que eu quero usar. Também vem o paninho, os bagulhinhos pra tirar sujeira da tela e tal. Nem precisei usar. E essa aqui é a que eu vou usar. Que é preta. Porque eu comprei umas capinhas e... Era pra ter comprado esse celular preto. Porque todas as capas que eu comprei são pretas. E esse verde aqui, meio que se destaca e eu não curto tanto. Aí eu vou colocar aqui, ó. Pra proteger. É de vidro também. E é isso aí. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo esse vídeo. Antes de eu colocar de hidrogel, eu tava usando essa película aqui, ó. De vidro. Que é a que eu quero utilizar. Porque, assim, eu sou muito desastrado. E esse celular é muito caro. Foi muito caro. Então, assim, eu quero protegê-lo ao máximo. Então, eu quero comprar essa aqui de vidro novamente. Só que... Era muito boa essa película. Porque ela disfarça quem tá do seu lado, sabe? Quem tá do seu lado não consegue ver o que você tá vendo, fazendo no telefone. Muito boa. Só que essa partezinha aqui da câmera tem esse bagulhinho aqui preto. E toda vez que eu tirava uma foto com flash ou ia pro Instagram, ficava uma nuvem branca feia. Enfim. Tirei, quebrei. Mas, pelo menos, protege muito bem, tá? Eu quero outra dessa. Só que esse buraquinho aqui da câmera vazado. Mas, enfim. É sobre isso. Vamos lá. Vou começar limpando a tela. Vamos ver se vai dar certo, gente. Esse aparelho, ele já vem com a leve película. Não sei se vocês vão conseguir ver. Uma película bem fininha. Eu não vou tirar. Vou colocar essa película de hidrogel por cima dela. Porque quanto mais proteção, melhor. Mas, enfim. Ela já vem com a peliculazinha assim. Mas é super de leve, né? Então, é melhor proteger, né? Deixa eu limpar ela aqui. Nossa, esse 22 está perfeito. Porque a tela dele é uma tela plana, né? Não é aquela tela curvada que nem toda película pega. Deixa eu limpar aqui a tela. Tá limpinha. Agora, vamos ver se vai dar certo, né, meu amor? Vamos lá. Deixa eu só tentar tirar essa proteção aqui desse... Consegui. Pronto. Agora vai. Deixa eu só limpar mais uma vez. Vamos lá. Eita, nós. Agora eu vou ficar em silêncio. Vou me concentrar aqui. Deixa eu só colocar mais pra baixo. E vamos lá. Ou isso vai dar certo. Peraí. 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 Tá meio torto. Tá meio torto. Peraí que tá meio torto. Aí tem que remover isso aqui. Minha gente, será que isso vai dar certo? Vamos ver. Foi. Eita, coloquei um pouquinho acima da câmera. Será que vai dar bom? Deixa eu remover aqui. Ai, caralho. Pronto. Pronto. Agora foi. Foi. Caralho, é resistente mesmo, hein? Porra! Acabei de estragar. Nossa, ficou igual a minha cara. Acabei de estragar. 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 Estragar. Acabei de estragar. Estragar. Acabei de estragar. Acabei de estragar. estragar. Maravilhoso, hein? Ficou igual a minha cara, né? Feio Toda acabada Mas eu quero uma de vidro Só que Com o furinho aqui da câmera Porque daí não fica fazendo reflexo Mas é isso A coisa aqui da câmera ficou perfeita Tá? Ficou show de bola Ó, ficou muito massa Aqui eu apliquei bem Já a frontal, né? Só desgraça Mas enfim Valeu, espero que vocês tenham gostado do vídeo E fica aí as minhas dicas De películas Baratinhas da Shein Da China pra vocês comprarem Que eu recomendo E principalmente das capas Essa aqui é muito boa Beleza? Até o próximo vídeo e tchau